Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Te convido agora para saber o que é o jejum de Esther e como foi esse jejum. Se você quiser conhecer a história completa dessa personagem tão importante e influente até nos nossos dias, já está aqui no meu canal, tudo bem? O jejum de Esther foi um jejum de três dias que Esther e todo o povo da cidade de Susan realizaram. Ela fez esse jejum para se preparar para salvar o seu povo. Esther corria um risco de vida, mas se não fizesse nada, todo o seu povo iria com certeza morrer. A história do jejum de Esther. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha quando casou-se com o rei Serxes, o rei da Pérsia. Ela tinha um primo chamado Mardoqueu que a tinha criado como filha porque os seus pais haviam morrido, mas Esther não contou ao rei que ela era judia. Relatos de Esther 2,10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Mardoqueu tinha um inimigo chamado Amã, que era o príncipe mais poderoso da Pérsia. De tanto que ele odiava Mardoqueu, Amã decidiu matar todos os judeus. Ele obteve o apoio do rei e passou um decreto para exterminar os judeus em uma data marcada. Quando Mardoqueu ouviu sobre o decreto, ele enviou uma mensagem a Esther, que a essa altura já era rainha, pedindo que ela fosse falar com o rei para impedir a matança. Mas Esther estava com medo, porque ninguém podia se aproximar do rei em seus aposentos sem permissão, e ele não estava muito interessado nela a essa altura. Relatos de Esther, capítulo 4, verso 10 e 11. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e do povo da província, do império, sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que por ele seja chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Se ela fosse, o rei poderia ordenar a sua execução. Por outro lado, se Esther não fosse, todo o seu povo seria morto, e nada garantia que ela iria escapar. Relatos de Esther, capítulo 10, verso 13 e 14. Mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você fica calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outras partes para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A escolha era difícil e qualquer decisão era perigosa. Por isso, Esther decidiu jejuar antes de ir falar com o rei. Terminou o jejum. Esther falou com o rei e a sua vida foi poupada. E mais, quando descobriu que era o povo de Esther que iria ser destruído, o rei mudou a situação. Um novo decreto foi escrito. E em vez de serem exterminados, os judeus mataram muitos dos seus inimigos. Amã também foi morto e Mardokeu foi promovido pelo rei. Tudo terminou bem para Esther. Como foi o jejum de Esther? Quando decidiu jejuar, Esther convocou todos os judeus de sua cidade para unirem-se a ela neste propósito. Esther, suas criadas, Mardokeu e todos os judeus de Susã passaram três dias sem comer e sem beber nada. Relatos de Esther 4, 15 e 17. Então, Esther mandou esta resposta a Mardokeu. Vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. E eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardokeu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. O jejum de Esther foi o jejum mais radical, que só deve ser feito no máximo por três dias. Ficar mais tempo sem comer é muito perigoso para a saúde e não deve ser feito de qualquer maneira. A situação de Esther era muito grave, por isso exigia medidas drásticas. E mesmo assim, Esther, como sendo judia, também teria experiência em jejuar. Ela saberia muito bem como tomar cuidado para não causar danos à saúde. Esther e todos que praticaram o jejum provavelmente passaram muito tempo deste em oração, pedindo por livramento. Esse jejum não era um simples pedido de vitória. Era um clamor a Deus para mudar a situação extremamente perigosa. O jejum de Esther foi uma forma de mostrar dependência total de Deus, o único que poderia salvar as suas vidas. grandes. Que essa história verídica e exemplar possam mudar de alguma forma o nosso comportamento. Que nós tenhamos total confiança e dependência em Deus, que mesmo em situações extremas, se nós buscarmos a tua face e estarmos debaixo dos teus propósitos e designos, estaremos protegidos por ele. grandes princípios e grandes valores nos mostram essa história.